E aí meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Bruno e hoje o vídeo é especial. A gente foi convidado pela Netflix a assistir a primeira parte da quarta temporada de Manifest. A série que foi lançada originalmente pela NBC durante sua primeira, segunda e terceira temporada e ela foi cancelada após a terceira temporada. Depois disso, ali em 2020, a Netflix adquiriu os direitos da produção para dar um fim digno para a série. O que é interessante é entender que a Netflix opta, nesse quarto ano da série, em retornar ao status inicial de alguns personagens, ao invés de levá-los para frente. No vídeo de hoje eu trago as minhas impressões dessa primeira parte, que tem nove episódios e foi lançada hoje, no dia de postagem desse vídeo. Bora lá? Quarta e última temporada de Manifest teve início, agora na primeira parte. Eu não lembro ao certo quando a Netflix, se a Netflix já falou quando vai lançar a segunda parte, mas é extremamente interessante compreender que ao invés da Netflix dar um fim digno para esse personagem, para essas séries, ela opta por dar alguns passos para trás antes de seguir em frente. Ao fim dessa primeira parte, a gente acaba com mais perguntas do que respostas, o que acaba funcionando, de certa forma, como um gancho para a segunda parte que ainda vai ser lançada. E eu tenho alguns incômodos em relação a essa temporada, tá? O que é triste, porque a Netflix dá a entender que ela não consegue dar um fim digno para essa série que era extremamente promissora ali ao longo da sua primeira temporada. O desenvolvimento dos personagens acaba falhando, como parecia que a NBC sabia que ia cancelar a série ao fim da terceira temporada, ela meio que joga tudo na mesa, entendeu? Ela opta por levar alguns personagens ao limite e também por tirar a vida de outros, né? E ao longo dessa primeira parte da quarta temporada, a gente vê como a morte desse personagem, dessa personagem, né? Tem influência nessa trama, na trama que atinge a Família Stone e também que atinge ali o desenvolvimento, né? E até mesmo ali o bote salva-vida que os passageiros do 828 tentavam evitar que afundasse. Se você está ciente, você deve saber que ali ao longo da terceira temporada, os passageiros do 828 não conseguiram andar ali com a história e não conseguiram descobrir, de fato, como evitar que o dia da morte chegasse. O que a gente tem ao longo dessa quarta temporada, da primeira parte da quarta temporada, é que a ameaça é ainda maior do que eles imaginavam. Eles optam por voltar atrás com toda aquela trama da Safira e de como a Safira é uma joia divina, como algo que esteve presente ali em diversos momentos da história em que indivíduos conseguiram contato com o divino. Dá a entender que a série não sabe ao certo para onde seguir, por isso que ela volta para elementos já citados anteriormente, em antigas temporadas, e meio que ela não sabe por qual caminho seguir. Entende? Eles não sabem ao certo para onde levar a série, para dar um fim digno a ela. E isso é muito triste. Isso é muito triste. A Netflix fez algo parecido com o Lucifer, que eles não souberam para onde levar a série e optaram por só acabar com ela. Entendeu? Acabaram com ela colocando o Lucifer no papel de Deus, o que não faz sentido nenhum. Não sei se esses eram os planos da SW, provavelmente não, mas eu acredito que a NBC não tinha planos de retornar a elementos do passado para encontrar um caminho para o futuro da série. Entende? Isso relacionado a Manifesto, só para deixar claro. Ao final da terceira temporada, a gente vê que a Grace Stone é morta pela Angelina, que ali ela sequestra o bebê, e nesse momento, sequestra a Ida, e nesse momento em que a Grace está morrendo, o Carl volta. O Carl estava desaparecido ali desde o penúltimo, antes do penúltimo episódio da terceira temporada, ele retorna cinco anos mais velho do que ele estava quando ele desapareceu. Ou seja, ele tem meio que a idade que a irmã dele tem, ou pelo menos ele cresceu tanto quanto a irmã dele, que não esteve ali no voo 828. Ele envelheceu como em poucos dias ele envelheceu o que ele teria envelhecido ao longo dos cinco anos, como aconteceu com a irmã dele. É muito triste ver que a série se debruça em personagens irritantes como a Angelina, que ao meu ver deveria não ter presença alguma nessa temporada, mas ela tem um amplo tempo de destaque. Mas a atriz tem carisma zero, sabe? Ela é extremamente fraca, ela... não sei. Até o Josh Dallas, que faz o Ben Stone, ele parece estar fora do personagem já. O Ben, ao longo dessa primeira parte, ele está bem sentido com o desaparecimento da Eden e com a morte da Grace. Ele deixa quase completamente de lado a questão dos passageiros do 828 e foca inteiramente sua vida em trazer a Eden de volta. Eu não vou revelar o que rola, tá? Mas eu esperava mais. Eu esperava mais do Ben, eu esperava mais de todos os personagens, eu esperava mais da Michaela, do Carl, do Zeke também. O Zeke é uma das paradas mais tristes, assim, é como se a Netflix tivesse jogado todo o desenvolvimento do personagem fora. Eu dou... Lá na crítica do site, eu dei a nota 3 de 5 para a série, mas eu acho que eu dei essa nota só por causa da nostalgia. Se a nostalgia não tivesse me pego, sabe? Eu teria dado 1,5 fácil para a série, mas eu não curti, tá? Eu não recomendo. A quarta temporada, eu acho que a série devia ter terminado ali na primeira e eu sinto que ela... Eu sinto que a série vai tomar ali o mesmo caminho que Lost tomou ali no final da sua temporada, da sua última temporada, né? O que é triste, porque uma série que era tão promissora opta por simplificar, super simplificar as coisas, né? Colocando facilmente a culpa em um elemento divino. É como se o desaparecimento do voo 828 fosse simplesmente algo divino, o que é triste e muito simplista. Eu comecei assistindo essa série achando que teria uma explicação baseada em ficção científica, mas não. Eles optam por tornar tudo mais simples e mais triste também, né? Tirando toda a magia da coisa, eles podiam simplesmente, não sei, explicar de outra forma o desaparecimento do voo. Eu fico muito triste de gravar um vídeo assim sobre essa série, mas eu espero que vocês tenham curtido. Eu não sei se vocês assistem Manifest. Eu fico por aqui, beleza? A primeira parte da quarta temporada já está disponível na Netflix, cola lá. Tem crítica em texto que também está aqui na descrição desse vídeo. Espero que você curta o nosso canal. Se você ainda não segue a gente, se você ainda não deixou seu like nesse vídeo, deixe seu like, passa a seguir a gente e ativa o sininho para você receber a notificação. Beleza? Um abração. Eu fico por aqui. Até a próxima. E tchau, tchau! Tchau!